Curitiba é a primeira cidade da América Latina a testar o novo veículo elétrico da Volvo. Em 2012, a cidade também foi pioneira ao colocar os ônibus híbridos nas ruas. O novo ônibus foi lançado em uma cerimônia nesta terça-feira no Parque Barigui. É um investimento que nós fazemos pensando não só no conforto, que é a principal ação da cidade, no conforto ao usuário, mas também numa ação de futuro. É um passo que não se volta atrás mais, a eletrificação da frota, porque além dela trazer o ruído zero, o conforto para o usuário, ela está pensando no futuro do mundo, na diminuição da emissão dos gases do efeito estufa. Então é um projeto limpo que a cidade de Curitiba, que é inovadora, sempre liderou esse processo e que mais uma vez a gente entrega para a população da cidade. De acordo com o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, o ônibus deve entrar em teste na próxima segunda-feira, nas linhas Inter 2 e Inter Bairros 2. Juntas, essas linhas transportam cerca de 165 mil passageiros por Curitiba. Depois dos testes, os novos ônibus elétricos devem começar a rodar, a partir de junho de 2024. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, serão investidos 200 milhões na primeira compra. A nova frota deve integrar as linhas Inter Bairros 2 e nos Ligeirinhos. Até outubro desse ano, seis empresas devem realizar testes em nove ônibus elétricos. Nós vamos fazer um edital de chamamento para a compra dos ônibus, que tiverem, claro, o melhor preço e também a qualidade técnica para a cidade. Nós temos, até 2030, o compromisso de fazer uma boa troca na cidade de Curitiba. Os 70 primeiros já foram anunciados e serão aqui. Feita a aquisição para o ano que vem, ainda dentro da nossa gestão, minha e do prefeito Rafael Greca.